Fala rapaziada, tranquilidade, como é que vocês vão? Tudo tranquilo? Tô aqui mais uma vez pra falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, o pós-jogo Botafogo 3x0 no Resende É até curioso que eu tenho só aparecido em vitória, o jogo que eu apareci aqui foi justamente nossa última vitória contra São Paulo Mas é porque eu tô voltando aos poucos aqui com o canal, então assim, sempre que dá um tempinho, sempre que eu tô de boa em casa depois do jogo Eu dou uma gravada pra vocês aqui pra gente ir voltando aos poucos, beleza? Então, já peço pra você que não conhece o canal, se inscreve aí embaixo que a gente vai começar a trazer vídeos daqui a pouco Daqui a pouco eu vou voltar com os vídeos aí, como eu falei, tem alguns vídeos sendo preparados E tem algumas coisas que a gente tá pensando, já tem muita coisa legal que vocês vão ver em breve aqui no canal, tá tudo sendo reajustado Enfim, agora sobre o jogo bem rapidinho, vai ser um pós-jogo bem rápido Eu queria falar um pouco sobre as estreias mais precisamente, do Jonathan lateral direito, do Ronald que jogou no jogo passado Mas enfim, esse jogo de agora acabou sendo o jogo dos estreantes, então vamos colocar ele junto Por ser um reforço desse ano Então, o Jonathan lateral direito, o Ronald no ponto direito, né? Se jogando no ponto direito, isso quase certeza O Pedro Castro jogando ali como meia, como volante O goleiro Douglas E eu acho que só, né? Mas enfim, já são quatro reforços aí Bem interessante, cara Porque nossa lateral direita com o Kevin não tinha condições O cara realmente não... Ele comprometia até às vezes negativamente Tem lado bom o Kevin, mas não tinha condições E o Jonathan, nesse jogo, já passou um pouco mais de segurança Um pouco mais... parece ser um pouco mais experiente do que o próprio Kevin Muito mais facilidade de inverter umas bolas mais difíceis No qual o Kevin tinha um medo, tinha um pé atrás Ficava meio assim, calava errando Mas também não foi muito... não foi muito... Não precisou, assim, participar tanto O Jonathan no jogo de hoje, então não dá pra falar muito Até porque o adversário não era forte, que era o Rezende Então, não pude falar muito Já, mas assim, boa estreia do Jonathan Parece ser bom jogador Espero que seja como a gente acha que vai ser Pedro Castro, muito participativo Gostei da vontade que ele teve de participar em todas as jogadas No primeiro tempo, nos primeiros 20 minutos Foi um dos que mais se destacou ali É interessante, bem interessante Porém, precisa de um ritmo, né? Não tava assim, jogando um tempinho Assim, com muita frequência Ele... Tá meio troncho Meio que parece que precisa voltar a entender a bola ali Mais com calma Mas muito participativo E acaba dando uma... Abra o meio de campo Deixa o meio de campo com uma criação um pouco melhor Então, interessantíssima demais Essa entrada do Pedro Castro Pode ajudar bastante esse ano Pro Botafogo Então, realmente, curtir Pode ser bom, pode não ser Não dá pra te analisar por um jogo só Mas o que a gente viu hoje Acho que na maioria da galera pensa assim Pedro Castro até então Vai ter sido uma boa contratação Visando a Série B Sobre o outro... O Ronald, cara Que jogou o jogo passado já Mas nesse jogo entrou Ele jogou 45 minutos Foi bem Deu assistência pro Babi Participou bem no lado direito Acabou Ele não tem medo de ir pra cima Ele pode errar Ele vai errar Inclusive, é uma coisa que eu quero falar O Ronald... O Ronald não O Ronald vai errar muito Tem que ter muita paciência Porque ele vai tentar Diferente, por exemplo, do Kelvin O Kelvin não tentava Por isso ele errava tão pouco Eu acho que ele errasse muito Mas ele errava porque ele errava a passe Errava a tomada de decisão Mas não errava a partir pra cima E perder a bola Mas o Ronald vai errar muito Porque ele não é um craque Nem um gênio da bola Tipo o Neymar E ele vai tentar O jogador interessante pra ponta É o jogador que tenta Que não tem medo de ir pra cima Que não tem medo de perder a bola E ele vai tentar Ele vai fazer isso Então o Ronald vai errar muito Mas vai acertar muito também O moleque pode ser muito bom Muito veloz Corre demais E como eu falei Não tem medo de errar Não tem medo de tentar Isso é um ponto muito positivo Que faltava no Botafogo O Baralei também Até pegando a questão dos pontos Muito bem Gostei do jogo dele hoje Não entendo porque a torcida Continua pegando no pé dele Confesso que no início Ele ia mal e tal Entrava bem mal Eu tinha muita raiva dele Mas hoje eu já acho que É um jogador bem tranquilo Pra se jogar com a gente Na Série B Corre participativo Parece ser uma vontadezinha De driblar um pouquinho aqui Um pouquinho ali Com o tempo ele pode ir melhorando Pegando mais ritmo de jogo Isso pode ser bom pro moleque também Então muita calma Muita calma Porque a gente pode ter assim Dois pontos bem interessantes E sobre o goleiro Cara Não tem o que falar Tomou nenhum gol Fez várias defesas De várias defesas De bem seguras Agarrando um monte de bola Chutes fortes Chutes É um pouco Assim Muito bem posicionado Pra pegar aquelas bolas E encaixar Sem contar a defesaça Monumental Que ele fez Num chute ali Que sobrou no meio da área Moleque Ele deu uma defesa Espetacular A bola subiu Saiu Mas assim Muito bonito Mas trei tanto O goleiro Que pode ajudar Bastante o Botafogo E uma coisa Que eu pergunto Será que a chegada Do Douglas Mostra que o Gatito Tá de saída O que vocês acham? Deixa nos comentários Dessa daí Porque realmente A gente fica Apreensível E querendo saber Sobre o que o Gatito Tá sumido Não acho que ele Até falado Que ele ia continuar A gente não sabe O que tá acontecendo O mosquito Tá querendo Atrapalhar de tudo A gente não sabe O que tá acontecendo Ele se deu Sumida Então vamos ver O que vai acontecer Quais serão as cenas Do próximo capítulo Enfim Basicamente é isso Eu queria falar Mais ou menos A Atazaga Foi bem segura Inclusive não tá Mando nem o gol O Canu Monstro 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 Ele é importantíssimo Pra Série B Babi Mesma coisa O cara cheira gol Beleza Que ele é centroavante A função dele é essa Mas a gente sabe Muito bem Que o Botafogo Teve 1.001 centroavante Que mesmo sendo A função de fazer gol Não fazia Babi Pelo contrário Cheira gol O moleque mete gol Parece que é todo Troncho Que ele vai cair Que ele vai errar Mas ele vai lá E faz o gol Não é só de hoje Não é só de ontem É de jogos E jogos O cara tem potencial Sim de ser até um artilheiro Da Série B Caso o Botafogo Consiga juntar Montar o time E fechar a equipe Bonito Pra jogar um bom futebol Então assim É importantíssimo Manter Babi e Canu Por mais difícil que vai ser Vai depender das propostas Que vão chegar Enfim Basicamente é isso O meio de campo Foi tranquilo também Bruno Nazário Foi feito uma boa partida Deu duas assistências E uma pré-assistência Porém A gente sabe que Claramente Agora foi claro Que ele só aparece Em jogo de carioca Em jogo mais fácil Quando times bem mais Bem mais abaixo Tecnicamente Então não tem como Manter um cara desse E inclusive Parece que ele já está Fechado com a América do Nel Então o Botafogo Hoje num 10 Um cara bom Pra poder conseguir fazer Com que o jogo renda Com que o jogo fluia Bonito Dentro de campo Falta só isso Flui bonito o jogo Botafogo lá pra cima Tem mais agressividade Beleza? Então é isso E um outro recado Que eu particularmente Penso assim É um pouco polêmico Mas eu vou falar O Zé Welles O que vocês acham? A maioria acha Pega o pé dele Enfim Dá pra entender Já errou bastante coisa Também não é um craque de bola Nunca Mas acho que nesse time Ainda mais tem o Luiz Otávio Que pra mim é ridículo Não deveria ter renovado Muito menos estar jogando Cara Inclusive se o Luiz Otávio Jogar contra o Motoclube Eu vou ficar puto Eu vou ficar maluco Porque eu entendi Que ele jogou esses dois jogos Inclusive foi intocável Uma coisa interessante Por ser teste Enfim Ver o que quer fazer com ele Agora se ele vier Contra o Motoclube De titular ainda Não sei o que eu faço Mas agora o Zé Welles Voltando a falar Eu acho que ele é titular No time de hoje Mesmo não sendo nenhum craque Não sou fanzaço Do Zé Welles Mas acho que o cara Não é tão ruim Quanto falam Acho que ele tem A agredir assim No time de hoje A gente tem o Luiz Otávio O Hickson Acho que o Zé Welles Seria assim A melhor opção Brigando ali com o Pedro Castro Jogando junto com o Pedro Castro Então assim É dispensar É uma opinião polêmica Mas eu penso assim Valeu? Mas basicamente é isso Tamo junto Vou ver se eu trago mais um convívio Essa semana Que a gente voltou Mais um pouco Uma frequência legal de vídeo Aqui Tamo junto Até a próxima Valeu Deixa o like Tchau